Bom pessoal, dando continuidade ao vídeo, agora é o último enxágua e depois a centrifugação final. Ela está enchendo de água e ela faz várias pausas durante a entrada de água para esvaziar o dispenser de amaciante. Então, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos acompanhar a velocidade de centrifugação. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal. Terminou de lavar. Aqui está a carga, aqui está o causador da confusão, que é a toalha de mesa, que é ela que embola todos os panos de prato junto, ou você puxa um, vem tudo. Por isso que ela tem dificuldade para balancear esse tipo de carga. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí do vídeo e aguardem que em breve tem mais. Até a próxima.